Hoje vou contar para vocês a história da Maria. Aqui é ela no berçário. Nasceu com 45 centímetros e pesando em 3.400 gramas. Aqui é ela com apenas seis meses. Nessa época seus pais a amavam muito e faziam de tudo por ela. Essa é a Maria com oito meses. Já sabia sentar sem apoio. Com um aninho se alimentava sozinha e era o orgulho da família. Aqui a Maria tinha seus primeiros fios de cabelo. Ela ainda não sabia andar mas já praticava seus primeiros passos com o andador. Em belo dia a Maria estava brincando perto da escada. Nesse dia a mãe da Maria estava tomando conta dela. Mas por um leve descuido deixou a menina sozinha. E Maria caiu escada abaixo. Ela não se machucou mas depois desse dia sua vida mudou. O pai da Maria ficou furioso com a mãe pela falta de responsabilidade e nesse mesmo dia eles se divorciaram. O tempo passou e a Maria estava com quatro aninhos. Sua mãe já não ligava tanto assim para ela. E culpava Maria pelo divórcio. Com seis anos Maria começou a perder seus primeiros dentes de leite. E sua mãe nem percebeu. Com onze anos ela já limpava toda a casa enquanto sua mãe estava no bar. E mesmo deixando a casa um brinco Maria apanhava diariamente. Aos quinze anos Maria já não aguentava mais e decidiu ir embora. Ela se tornou uma menina triste e solitária. Ela então começou a viver na rua e quando tinha dinheiro passava a noite em algum hotel barato. O tempo passou e Maria arrumou um emprego de garçonete. Mas algo terrível aconteceu. Maria estava saindo do trabalho. Já estava anoitecendo e como estava sem dinheiro para pegar ônibus foi embora andando. E no caminho um ladrão apareceu. Como ela estava sem nada ele deu poupon nela. Maria infelizmente não resistiu. Sua mãe ficou sabendo do ocorrido. E se arrependeu de ter tratado a filha tão mal. Deixem uma flor para Maria nos comentários.